Eita miséria bó O que foi menino vai morrer Caceta meu irmão, to vendo aqui vei O cara que morreu Como é que é a história, quem foi que morreu Eita caceta, quem foi que morreu Eita, que no estudo aparece um bocado de curioso né Fala menino, fala logo quem foi que morreu Senão daqui a pouco quem vai morrer vai ser tu Vitor Fala logo quem foi que morreu Senão Vitor sabe que meu coração fica acelerado Não é menino, fala logo Hoje eu to curioso, ai meu Deus do céu Peraí meu irmão, deixa eu ver aqui direito Peraí que eu não conheço não Eu acho que isso aqui é o menino da rua dali de baixo Eu acho que eu já joguei bola com esse menino Esse menino, que rua, qual é o nome do menino Tu não sabe nem passar informação direito Peraí meu irmão, tem que calma também Deixa eu ver as coisas aqui como é que é Não é assim não, aqui só tem dizendo só que ele morreu Ih o menino morreu de que, ele morreu de que O cara que ele morreu, ele levou um tiro na cabeça Levou um chute Bateram com o carro nele, ele morreu de que Oxi mãe, eu sei lá de que ele morreu Meu irmão, eu só vi aqui só a publicação Tem aqui ó, luto Ele morreu, eu só vi isso aqui só Como é que tu não sabe do que ele morreu, Vitor? Tu vive o dia todo com esse celular na mão Tu passa 24 horas por dia nessa terra Tá com esse celular na mão Como é que tu não sabe do que o menino morreu? Oxi, oxi, oxi E o que é que tem a ver amanhã? O que é que tem a ver que eu vivo o dia todo com o celular na mão Que eu tenho que saber do que o cara morreu Quem é o cara morreu Como ele morreu Oxi, agora lascou Não é fogo, um desespero do cacete Ai, ai, ai O menino morreu Aí chega aqui na hora, só conta que é o menino lá de baixo que morreu Que eu nem sei quem é A graça é quando a gente sabe quem morreu o menino Não é Porque se for pra chegar assim, um desespero desse Ai, o menino morreu Pra contar as fofocas pela metade É melhor nem contar Não é, oxi Pronto, agora eu sou obrigada a saber todos os detalhes da morte da pessoa Eu sou perícia Fala em baixo Fala em baixo Você não amenta a voz pra mim não, seu cabra safado Viu? Fala em baixo Que eu sou sua mãe Na moral, deixa eu ver aqui Eu vou ver aqui se eu acho alguma coisa Pera aí Deixa eu ver aqui Na moral, a pessoa é obrigada a saber tudo, velho Isso aí é o que? Isso aí é o que que tu tá vendo? Alguma publicação dizendo que ele morreu? Não, foi ele que mandou um áudio pra mim no WhatsApp Olha, Vitor Eu acabei de morrer, viu? Não é fogo É claro que é uma publicação Cagar nojento Oxi, é uma publicação, né? Vai nos comentários Tabacudo Tem alguma coisa lá dizendo que ele morreu Meu Deus, que menino burro Eu sei Eu já tô fazendo isso Aí menino Tu olha nos comentários Tem alguma coisa aí Tá dizendo alguma coisa Onde ele morreu O local que ele morreu Como foi que ele morreu Quem matou ele Quem era o nome da mãe dele Qual é o nome dele Qual é o CPF dele Tem alguma coisa aí nos comentários? Oxi, calma, amanhã Ô, que desespero do cacete Parece que foi um parente da senhora que morreu Ai, minha Porque tu sabe como é que eu sou Eu fico nervosa Eu fico nervosa com essas coisas Eu fico nervosa Eu fico logo pensando nos meus filhos Meu Deus do céu Fique paciente Se fosse eu, manhã Com esse celular na mão Eu já tinha achado Até quem matou Onde ele morreu Qual era o nome completo dele O CPF Tu sabe se mataram ele por acaso? Tu sabe como ele morreu Pra falar que mataram ele? Oxi, ele pode ter morrido de outra coisa também Algum acidente, sei lá Ô, deixa eu ver aqui esse cacete Aqui nos comentários Tá todo mundo dizendo Que ele era um Que ele era um menino bom Menino bom Menino bom Esses meninos bons São os piores É, menino bom São esses meninos bons Que assaltam o ônibus De sete horas da manhã E é desses que tu gosta Pra namorar, né? Porque toda vez tu aparece Namorando com algum bandido Ai, é mesmo Eu tô nem aí pra isso Olha, peraí Peraí Eu acho que eu achei alguma coisa Cala a boca Pra eu falar O que eu achei Acho que eu achei alguma coisa Aqui, ó Uma menina que comentou Ah, eu vi na hora que aconteceu Eita, cacete Eita Na hora que aconteceu o que? Na hora que aconteceu o que? Vai, cacete Fala logo Aconteceu o que, menino? Fala Eu vi na hora que Essa jumenta também Sabe nem comentar nas coisas Eu vi na hora que aconteceu Na hora que aconteceu o que? Nessa merda É isso que a gente quer saber Se você continuar falando Me interrompendo Eu não vou conseguir achar merda nenhuma Ai, meu Deus do céu Meu coração Eu vou beber água Eu vou beber água Cadê? Eu vou beber água Mas não Eu vou ficar aqui Pra escutar essa merda Vai, fala logo Ele vai deixar muitas saudades Ele era da Rua 90 Olha Olha aí Olha aí Já temos uma informação Ele era da Rua 90 Onde é que fica a Rua 90? Que eu não sei não Que tá, miséria Hum Rua 90 Né, Rua 90 Eu já beijei os meninos Da Rua 90 já Claro, Yasmin Claro que tu já beijou O menino de lá Difícil é achar Alguém que tu nunca beijou Da Favela da Morte É, menino Pelo amor de Deus Vai cagar Ô, você tá vendo Tu, maninha Esse menino Pode arrumar um motivo Pra me chamar de rata Vai, menino Continua com a fofoca aí Vai, cadê? Tem mais o que aí Nos comentários Eita, cacete Eita, cacete Peraí, peraí Cala a boca, cala a boca Eu vi na hora que aconteceu Foi na Rua 30 Eita Olha aí, ó Temos mais uma informação, mãe Ele morreu na Rua 30 Rua 30 Rua 30 é onde mesmo? Olha aí Aparecendo as coisas Na Rua 30 Na Rua 30 Aconteceu tudo Agora eu quero saber O que aconteceu na Rua 30, né? Olha Luiz Luiz Vai deixar saudades Olha aí Olha aí as coisas Aparecendo Ai, como eu adoro Uma fofoca Olha aí O nome dele é Luiz Era Luiz, mãe Era, ele morreu Não é Luiz, mas não Era Luiz E eu acho que eu já beijei esse Luiz Menina, pelo amor de Deus Tu vai vir com erro de português Uma hora dessa Era, era Tanto faz, cacete Ele morreu mesmo Tá miséria Peraí, escuta, escuta, escuta Olha, olha Eu vi na hora que aconteceu Foi uma covardia O que fizeram com ele Eita, caceta Covardia Fizeram uma covardia com ele O que será que fizeram com ele? Meu Deus Meu Deus Ai Eu tenho várias suposições Dentro da minha cabecinha Covardia Olha Então significa que fizeram Alguma coisa com ele Ele não morreu de Ah, se engasgou Morreu não Fizeram alguma coisa com ele O que será que fizeram com ele? Verdade, maninha Covardia Fizeram alguma coisa com ele Agora a pergunta é O que fizeram com ele? Será que cortaram a pitoca dele? Então peraí A gente já sabe o que? Já sabe que o nome dele é Luiz Que ele morava na rua 90 Morreu na rua 30 E que fizeram uma covardia com ele A gente já sabe alguma coisa já É meu problema agora Saber qual foi essa covardia Que fizeram com ele Verdade É isso que eu vou tentar descobrir Aqui agora Peraí Cadê? Oxi Oxi mesmo Que merda do caceta O que foi menino? Cadê os comentários? Meu celular descarregou Minha história, Victor? Como é que é a história, Victor? Eu não acredito nisso não Eu não acredito nisso não, Victor Tu não fez isso não, Victor Tu não fez isso não Quando a gente tava descobrindo tudo Tu não fez isso não, cabra safado Eu fui lá da mãe Peinco Não foi Tempo